Eu ia chegar à Prefeitura de Água Azul e sabia que sem mim não era ninguém. Mas eu não culpo você. Foi muito fácil enganar uma mulher ingênua e solterona como eu. Por favor, não continue se machucando. Eu não vou embora. Eu quero escutar o que esse covarde tem pra dizer pra mim. Mesmo que não acredite, Carlota. Eu também me apaixonei por você. Mentira! Você jamais gostou de mim. Um lixo. Isso é o que você é. Sim, eu concordo com isso. Ora, por isso consegui entrar na sua família. Porque sou tão podre como todos vocês. Começando pela sua mãe e terminando com você. Eu quero respeito com a minha família e com a minha sobrinha. Tenente? Leva para o spa. Claro. Andando. Andando. Ai, Tino. Sim, não se preocupe, Alejandro. Sua filha está bem. Nem a Nádia, nem eu pensamos em sair daqui. Claro que sim. Eu vou pegar o Laurinho e a Vitória na escola e trago imediatamente pra sua casa. Combinado. Por favor, Alejandro, me mantenha informado, tá? Vitor, o que está acontecendo? Isso é justamente o que eu quero saber. A Dona Rosário acaba de ser sequestrada. A Dona Rosário acaba de ser sequestrada. Respira. Agora vamos, tá? Meu amor. Alejandro, o que faz aqui? O Pedro Medina levou minha mãe. O quê? Sim, a levaram quando nós saímos da igreja e eu não pude fazer nada. Já está satisfeito? Tudo isso não estaria acontecendo se não tivesse ajudado esse homem a fugir das autoridades. Guarde seus comentários, por favor. Pra sua informação, se estou aqui é pra ajudar o seu marido. Onde está Romina? Onde está minha filha? Calma. O Vitor e a Nath estão com ela. O Laurinho ainda está na escola, mas o Vitor vai buscar a Vitória e ele. A Marinha vai levá-los até em casa. Alejandro, se queremos encontrar a sua mãe, sem salva, temos que ir agora mesmo. Sim. Agora você sabe onde o Medina está? Sim, isso mesmo. Agora depende de vocês que esse homem acabe na prisão hoje. A única coisa que eu quero é estar presente no momento da captura. Quero olhar esse infeliz nos olhos. Quero que ele saiba que fui eu quem o entregou. Pedro Medina sequestrou minha mãe. O quê? Há quanto tempo? Mais ou menos uma hora. As primeiras 24 horas são cruciais. Temos que nos mexer. Você não tem nada pra fazer aqui, por favor, sai. Olha, gostando ou não, eu vou fazer parte dessa investigação. Por mais que me doa, eu concordo com o Dimitro. Enquanto for suspeito de ajudar um criminoso, não pode colaborar com a gente. Fugiu do que está falando. Eu nunca protegi um criminoso. Quando eu encontrar a Rosário, vou calar a boca. De todos. Bando de imbecis. Bom, é evidente que a pessoa que protege o Pedro Medina é o Escorpião. E se quiserem salvar a vida da Dona Rosário, precisam de mim. Vocês fiquem aqui vigiando. Não quero que ninguém se aproxime. Foi aqui que morreu um dos meus homens. O meu chefe da polícia. Era um idiota. Um idiota igual vocês dois. Mas sempre. A vida inteira ele foi leal. Nunca me traiu como esse covarde do basurto. O José Luiz Alvarez ainda não começou a pagar por essa morte. Mas enfim. A vida é assim. Quero que faça um minuto de silêncio em homenagem a Efraim Loreto. É muito bom vê-la de novo, Dona Rosário. Mas me diga. Com todo o respeito que a senhora merece. Está realmente preparada para ver o seu filho morrer? Eu não tenho medo. Claro que eu daria minha vida pelo bem do meu filho. Mas eu sei perfeitamente... Que mesmo que o senhor me mate neste momento... Nunca irá parar de fazer mal a ele. Não está errada, minha querida Rosário. Porque o pesadelo dele está apenas começando. Por que eu odeia tanto o meu filho? O que ele fez para o senhor cismar com ele dessa forma? O seu filho... Mudou minha vida. Por culpa dele, não sou um homem completo. O que quer dizer com isso? Espero que ele esteja disposto a dar a vida pela senhora. Não... Não faça mal para ele. Eu imploro. Eu sei que as lágrimas dessa mãe desesperada não o comovem nunca. Mas qualquer coisa que meu filho tenha feito... Eu estou disposta a pagar por ele. Faça comigo todo o mal que quiser. Mas jure que vai deixar meu filho e a família dele em paz. Vamos ver. Por favor. Vem. Eu não vou matar a senhora. Não agora. Vai ficar aqui mais alguns dias, então... Recomendo que... Que fique confortável. Tem comida suficiente, mas muito, muito boa comida. Vem. Olha o que eu comprei. Uma boa cama onde vai poder descansar. Sente-se, por favor. Qualquer coisa que precisar... É só pedir para o homem que vai estar vigiando a senhora. Tenha compaixão de mim, senhor. Eu imploro. Deixa eu salvar o meu filho. Deixa eu salvar... Isso vai ser complicado, dona Rosário. O seu filho não tem salvação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Laurinho. Vem cá, meu amor. Senta aqui comigo. Senta aí. O que foi? Por que está tão triste, meu amor? Vem, vem. Eu sei que está muito preocupado comigo. Imagino que os seus pais já comentaram que eu estou muito doente, não é? Não, eles não me falaram nada. Pois é, meu amor. Por isso eu estou morando aqui com vocês, porque... Preciso de muito amor. Muito carinho da minha família. Não se preocupe. Eu sei que você vai ficar bem. Ah, meu amor. Você não sabe. Mas... Se não é por mim... Por que está assim? É por causa da minha avó, Rosário. Eu sei que alguma coisa aconteceu, mas ninguém quer me contar o quê. Onde está a minha avó? Por que ela não está aqui o dia inteiro? Porque, olha... Olha, todo mundo vai contar mentiras. Mas eu não. Eu sempre vou falar a verdade, tá? Me escute. Eu sempre vou falar a minha avó. Eu sempre vou falar a minha avó. Eu sempre vou falar a minha avó. Obrigado.